Fala meu aluno, tudo beleza? Professor Telmo na área, vamos resolver tabuada e divisão por 4. Essa aqui é a nossa quarta aula, quarta aula não, terceira aula, né? Nós fizemos lá, tabuada e divisão por 2, tabuada e divisão por 3, e agora nós estamos na tabuada e divisão por 4. Se você for novo, acompanhe aqui pela playlist, tá? Pra você não perder nenhum vídeo desse canal. Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vamos lá, vamos resolver mais uma. Nós temos aqui a primeira coisa que a gente faz pra resolver conta de dividir por 4. Você vai pegar e fazer a tabuada no cantinho. 4 vezes 1, 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, agora 4 vezes 6, 24, 6 vezes 4, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36 e 4 vezes 10, 40. Pronto, agora que você fez a tabuada, você já pode resolver as contas de dividir por 2, ou dividir por 4, certo? Vamos lá, vamos pegar a primeira aqui, que é essa daqui, 58 dividido por 4. Eu vejo 5, 5 dá pra dividir por 4? Sim, dá quanto? 1. Por quê? 4 vezes 1, 4. O que mais se aproxima de 5 é o 4, né? Então, falta quanto pra chegar a 5? De 4 pra 5, falta 1. Aí, você vai lá e abaixa quem? O 18. 18 dá pra dividir por 4? Qual o que mais se aproxima? Você olha aqui na tabuada que você fez, ó. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 5, 20. Opa, 20 passou. Então, tem que ser por 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, falta quanto? Falta 2. 16 para 18, falta 2. Aí, não dá pra dividir. Você coloca uma vírgula aqui e coloca um zero. Qual o número mais próximo de 20, gente? Então, você olha aqui de novo. Nós temos aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Então, eu posso botar 5 aqui, que vai dar certinho, ó. 5 vezes 4, 20 para 20, falta 0. Então, 58 dividido por 4 dá 14,5. E é assim que você faz. Agora, você vai pausar o vídeo e você mesmo vai tentar fazer o 76. Tá vendo esse daqui? 76 dividido por 4. Tenta fazer e logo, logo, você dá play. Fez? Então, vamos lá. 76. Eu vou pegar qual o número mais próximo do 7. É 1, né? 4 vezes 1, 4. Para 7, falta quanto? 3. Abaixa agora o 6. Feito. Agora, o que você vai fazer? Qual o número que mais se aproxima do 36? Você olha aqui na tabela, né? Ah, aqui, ó. 4 vezes 9 dá 36. Então, você vem aqui, ó, 9, 4 vezes 9 dá 36. Para 36, falta quanto? 0. Deu cravado. Olha só! Vamos para o próximo 89 dividido por 4, gente. Quanto que dá? Vamos pegar o 8. Primeiro, a gente começa pelo 8. Qual o número mais se aproxima? É 2, que dá cravado, né? 2 vezes 4, 8. Para 8, falta quanto? 0. Abaixa o 9. Bom, 9, qual o número que se aproxima? Nós temos aqui, ó, só pode ser o 2, né? Porque o outro só vai dar 12. Então, bota aqui, ó, 2, 2 vezes 4, 8. Para 9, falta quanto? 1, ok? Aí, não dá para dividir. Você vai colocar uma vírgula. E aqui, você vai colocar um zero. E agora, perto do 10? Vai dar 4, né? Opa, desculpa, 4. Vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, falta 2. Não é isso? E acrescenta um zero aqui novamente. E agora, o quê, gente? 20, 20. Qual o número que mais se aproxima? É 5. Por quê? 5 vezes 4, 20. Para 20, falta o quê? Zero. E aí, temos 22,25. É a resposta dessa divisão. Vamos, 15 dividido por 4. Vamos fazer aqui. Quanto que vai dar? 15 dividido por 4. Aí, eu vou pegar qual número que mais se aproxima de 15, né? 15 aqui, ó, 16 passa. Tem que ser o quê? 3. 3 vezes 4, 12. Não é isso? Para 15, falta quanto? 3. 3. Aí, 3 não dá para dividir. Boto uma vírgula, ok? E aqui, eu acrescento um zero. Qual o número que mais se aproxima de 30? Bom, é o 7, né? 4 vezes 7, 28. Então, eu coloco o 7 aqui. 4 vezes 7, 28. Para 30, falta 2. E aí, gente, eu posso, adicionando o zero tranquilamente aqui, ó. E vejo, dá para dividir? Aí, 20 dividido por 4, sim, dá o quanto? 5, né? Coloco o 5 aqui. 5 vezes 4, dá 20. Para 20, falta quanto, gente? Não falta nada. Está aí a conta de dividir. Vamos fazer o 65 dividido por 4, gente? 6 dividido por 4 vai dar o quê, gente? 1, correto? 4 vezes 1, 4. Para 6, falta 2. Aí, eu vou lá e abaixo quem? O 5, ok? Aí, 5. Ficou 25 aqui. 25 dividido por 4. Aí, eu vou botar que número? Eu olho aqui, né? 4 vezes 6, 24. Então, eu posso botar aqui o 6. 4 vezes 6, 24. Para 25, falta quanto? Falta 1. Aí, acabou. Não dá para baixar. Agora, eu coloco quem? Uma vírgula aqui. E aqui, eu posso acrescentar um zero. Certo? Aí, ficou o quê? 10. 10 dividido por 4. 2. 2 vezes 4, dá quanto? Dá 8. Para 10, falta quanto? 2. E aí, eu posso acrescentar de novo o zero aqui. Certo? E ficou o quê? 20. 20 dividido por 4. Aí, você olha na tabuada. 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, falta nada. Logo, a resposta aqui deu 16,25. Essa divisão. Vamos fazer agora o 34 dividido por 4. Ok? Então, 34 dividido por 4. Vamos lá. Qual o número que mais se aproxima? Aí, eu tenho 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 36 passou. Então, tem que ser o 8. 4 vezes 8, 32. Para 34, falta quanto? 2, não é? Beleza. Acabou aqui, né? Posso acrescentar uma vírgula. E aqui, eu acrescento um zero. E aí, o que eu faço? Qual o número que se aproxima de 20? É o 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, falta nada. Então, 34 dividido por 4 dá 8,5. Vamos para o 88 dividido por 4. Vamos lá, gente? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Aí, abaixo o 8 aqui. De novo, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, falta 0. Dá 22 cravado. Aí, garoto. Vamos lá, fazer o 46. 46 dividido por 4. Vamos lá. Pegar o 4 aqui, dá 1. 4 vezes 1, 4. Para 4, falta 0. 4, correto? Abaixo o 6. Aí, temos o 6 aqui, gente. 6 dividido. Vou botar 1 aqui. 4 vezes 1, 4. Para 6, falta quanto? 2. Não dá mais para dividir. Você vai botar 1 vírgula aqui. E aqui, acrescenta um 0. 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, não falta nada. Então, 46 dividido por 4 dá 11,5. Está aí, galera. A divisão e a tabuada de 4. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima.